A minha mãe viu essa cena, todo momento eu pensava minha mãe Porque doeu nela em dobro, foi a hora que eu falei não mano, chega Não dá, minha mãe não pode ver mais isso Lá de fora assistindo tudo que fazem comigo Imensa deve tá a tristeza no peito dela Ver tanta humilhação chamarem seu filho de merda Deus, não podem me tratar assim Até nas refeições eles comem longe de mim Tô sempre tão sozinho excluído nessa casa Só que sendo humilhado por quem tanto admirava Ele só foi lá lutar por sua família Tentar conquistar pra eles uma vida digna A oportunidade Big Brother logo vem Prêmio que ia mudar sua vida a um milhão e meio Dinheiro que jamais vai comprar honestidade Nem nunca vai mostrar quem te ama de verdade As portas não fecharam, se abriram com sua fé Depois que ele assumiu pro mundo quem ele é Tantos dias tristes, coração aperto De repente sua tristeza amenizada com um beijo Os juízes da casa com aquilo se revoltar Porque Lucas e Gil tão felizes se beijar E decidiu naquele mesmo instante ir embora Sem nem imaginar o carinho que teria lá fora Exatamente aquela frase de um grande ditado Os humilhados sempre serão exaltados Já tão ajudando e a galera promovendo Pra juntarem pro Lucas o mesmo valor do prêmio Tantas oportunidades, tanta ajuda aparecendo Coitado de quem pensou que ele ia sair perdendo Tá dando até uma aula pra Carol e pro Projó Esfregando na cara deles que o mundo dá vol Que com a verdade e com a humildade ganha o mundo Que pra ser um vencedor não é preciso jogar surdo Dinheiro que jamais vai comprar honestidade Nem nunca vai mostrar quem te ama de verdade As portas não fecharam, se abriram com sua fé Depois que ele assumiu pro mundo quem ele é Tantos dias tristes, coração aperto De repente sua tristeza amenizada com um beijo Os juízes da casa com aquilo se revoltar Porque Lucas e Gil tão felizes se beijar E decidiu naquele mesmo instante ir embora Sem nem imaginar o carinho que teria lá fora Exatamente aquela frase tinha um grande ditado Os humilhados sempre serão exaltados Já tão ajudando e a galera promovendo Pra juntarem pro Lucas o mesmo valor do prêmio Tantas oportunidades, tanta ajuda aparecendo Coitado de quem pensou que ele ia sair perdendo Tá dando até uma aula pra Carol e pro Projó Esfregando na cara deles que o mundo dá vol Que com a verdade e com a humildade ganha o mundo Que pra ser um vencedor não é preciso jogar surges Não é preciso jogar surges